Boa noite, a gente começa o Paraná TV falando das casas do programa Minha Casa Minha Vida que acabaram sendo entregues em Cascavel cheias de problemas. Pedreiros trabalham para resolver as queixas dos moradores, mas os defeitos continuam aparecendo. Os funcionários das construtoras estão passando por todas as casas que registraram problemas. A prioridade é resolver os casos mais graves, mas aos poucos eles estão concluindo o serviço. Esse loteamento aqui, o máximo, amanhã até meio dia, nós deixamos pronto aqui, deixamos zerado. O Paraná TV mostrou no dia 27 de dezembro a decepção das famílias que foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. As casas novinhas estavam cheias de problemas, como infiltrações, vazamentos, rachaduras e falta de energia. Dona Marlene só ficou aliviada agora que os reparos foram feitos, mas ainda faltam alguns detalhes. Agora é só meu banheiro. Nós aproveitamos a presença deles e ficamos no pé deles. Mas nem todos ainda estão tranquilos. Agora mais um problema apareceu no Cidade Verde e precisa ser resolvido com urgência. Uma falha difícil de ser percebida logo de cara. Os moradores perceberam sem querer que uma única chave consegue abrir várias casas no bairro. A chave de seu Sandoval abre a porta do vizinho e vice-versa. A mesma situação ocorre com muitos outros moradores e todos estão preocupados com a segurança. De repente passa uma pessoa mal intencionada, vai dar problema, né? Se ele descobre que a chave dele abre outras casas, ele pode não ficar só no café. Ele pode querer um toca-CD, um DVD, entendeu? A coordenadora do programa Minha Casa Minha Vida em Cascavel garantiu que as construtoras vão consertar tudo. A assistência não acaba agora. Se surgirem ainda problemas estruturais, dá para chamar ainda. Se tiver algum problema ainda de vazamento, alguma questão que seja da própria, da questão da casa, né? Daí chama a construtora e eles vão verificar. Uma das empresas que construiu as casas informou que apenas um caso de chaves iguais foi registrado e que no mesmo dia as fechaduras das portas foram trocadas. A construtora está cobrando uma posição da fábrica de fechaduras sobre o que pode ter ocorrido nas casas do Cidade Verde.